Olá galera tudo bem com vocês hoje é dia de sorte online então vou tirar eu vou fazer a parte 2 tirando dúvida aí da galera e a turma toda aí perguntando mandou muitos comentários perguntando sobre sorte online quer saber tirar algumas dúvidas aqui então resolvi fazer esse vídeo hoje para vocês para mostrar aqui galera primeira dúvida galera ele quer saber como é faz para saber como que ganhou aqui no sorte online onde vai ficar o prêmio assim você fizer seu jogo tem apuração aí das apostas se você ganhar qualquer valor que seja ele vai ficar disponível aqui como saldo para você está pode ver aqui em cima que tem aqui ó comprar crédito e meu saldo é 3326 vocês podem estar clicando aí também é em minhas contas e vai estar aqui ó meu saldo é muito é tudo automático muito simples de acompanhar a outra dúvida galera aí que tá perguntando bastante é como faz mais também para poder estar colocando crédito e já comprar o crédito na hora para comprar o crédito é muito simples galera eu acabei de fazer uma compra aqui esqueci de gravar para vocês mas vocês vão clicar nesse cinto aqui comprar crédito clicando ele vai redirecionar com a página nesta página aqui você vai escolher o valor do crédito que você quer comprar e o mínimo de crédito que se compra é 30 reais tá clicando aqui ela preencheu o valor e aí você vai finalizar com o seu cartão de crédito ou então as outras formas de pagamento que tem aqui ó o boleto o pqp o que vocês tiver disponível para poder pagar o crédito para que serve esse crédito esse crédito é para poder apostar mais rápido é um exemplo hoje é dia de sorteio o sorteio são as 19 horas então você pode fazer a aposta até umas 16 e 30 que você consegue pagar é na mesma hora é um pagamento bem instantâneo e não corre risco de que o cartão que nem o cartão também é rápido mas o cartão corre o risco de não ser aprovado e aqui não você tendo crédito aqui já é uma compra muito rápida é outra dúvida galera que ele quer saber é sobre os bolões vou voltar aqui colocar bolões aqui para vocês verem e a galera tá perguntando muito e na questão que aparece aqui nesses bolões eu vou mostrar aqui para você rapidinho ao abrir uma cota de bolões e vai aparecer isso aqui galera eu tô passando o mouse um jogo com 22 dezenas fechando 13 pontos para é uma forma que o sorte online coloca para dizer como foi feito os jogos lá no sistema deles ele aqui tá mencionando que ele pegou os jogos aqui no caso da lotofácil e escolheu dentre as 25 dezenas dezenas ele fez o 288 aposta em cima dessas 22 dezenas então se dentro desse quadro aqui das 22 dezenas que ele escolheu sair os 15 pontos já tem garantido aqui os dedo eu aconselho vocês não olhar muito essa parte aqui tá porque quem tá começando agora confunde mesmo então deixar essa parte aqui meio ignorada e observar bastante essa parte essa parte aqui ó que é a aposta real que vocês vão estar apostando nesse jogo aqui o sorteio já é para amanhã e eu acho que vou até fazer ele comprar ele ele tá dizendo aqui que são 288 aposta e nesse jogo e cada aposta aqui tá com deixa eu ver com os pontos que tá com você não tá sendo concorrido aqui 246 8 9 10 11 12 13 14 15 16 um lugar mais que pode se escolher 15 e galera vocês que tiver chegando aqui no canal é vindo aqui no vídeo do sorte online pode deixar suas dúvidas nos comentários tá deixar uma sugestão de sugestão de sugestão de vídeo que eu faço os vídeos aqui no sorte online tanto eu fazendo a minha aposta como tirando a dúvida galera também a dúvida de hoje que eu tirei foi sobre como ver o saldo que ela tá querendo saber o anunciado aqui de cada jogos também e outra dúvida também já que está muito perguntando é como resgatar o prêmio resgatar o prêmio muito simples se você ganhou aí a aposta um valor você vai clicar aqui minha conta aqui embaixo eu tenho que resgatar prêmio você clicou e vai ser adicionado com a página oi e só tem uma regrinha aqui pequenininha e simples a taxa de resgate é de 350 e você tem que estar com um saldo maior do que esse 350 o meu saldo tá 33 mas não foi saldo de jogo tá o saldo só tem que ser saldo de jogo ganho o valor que você ganha do valor que você ganhou de aposta esse valor que porque eu comprei o crédito então não conta para resgate e já falando esse aqui tirando outra dúvida galera se você comprar um saldo não tem como resgatar mais tá você tem que usar ele todo então não adianta se você colocar aí 500 de saldo é se arrepender de ter feito a compra desse saldo e tentar resgatar tá aqui o exemplo 3326 no caso foi 30 de crédito e 326 foi ratinho de jogos o valor disponível para resgate é só os 326 que eu ganhei de aposta o restante foi crédito então não tem como resgatar se eu tivesse me arrependido desse valor já era eu tenho que usar ele aqui comprando tá muita gente fez essa pergunta aí e estou respondendo aqui para vocês tomar ter respondido se tiver dúvida não se esqueça pode deixar nos comentários que eu faço um outro vídeo ou respondo para vocês aí bom então é isso galera o vídeo de hoje deve ser só isso mesmo eu acho que eu falei tudo e como sempre né eu vou fazer aquele joguinho básico aqui para ver se eu consigo ganhar uma aposta e hoje vou mudar o segmento aqui é sobre o papel da galera aí eles pedir para mim fazer a loteria federal então vamos lá eu vou escolher aqui de bolões e galera no próximo vídeo tá na próxima edição de vídeo eu vou falar um pouco aqui para a loteria federal a loteria federal tá aqui a loteria vou escolher isso aqui foi a galera que pediu para mim fazer loteria federal tá aqui e eu vou apostar aqui todos eles é o mesmo valor e eu não vou comentar muito sobre ela agora comentar na próxima isso é uma loteria muito fácil de ganhar tá segundo a estimativa e da caixa e como federal a cada cinco bilhetes um deles são premiado e são vários tipos de de forma de ganhar então deixa eu que tiver essa compra aqui nem vou escolher muito não deixa eu ver e vai ser esse número aqui da sorte eu já estou comprando já está ali vou finalizar o pagamento e ele corre toda quarta e sábado bom então na quinta eu venho trazendo outro vídeo aqui do sorte online o resultado deste da loteria federal aí galera a página aqui de pagamento aqui ó e como que eu vou finalizar agora eu tenho a opção dos meus cartões e tem aqui a opção do crédito aqui e já para vocês verem como que funciona o crédito no sorte online só clicar finalizar o jogo e pronto e pronto e tá aqui já tá como foi finalizado com sucesso e eu usei o meu crédito que eu acabei de colocar viu foi super rápido e fácil de fazer e a partir de agora tô concorrendo aqui com a loteria federal e dependendo aí da dúvida da galera dos comentários eu vou fazer outro vídeo explicando mais sobre a loteria federal e mais também sobre o sorte online muita gente chegando se cadastrando no site fazendo suas fotos pela primeira vez com certeza tem muita dúvida mesmo e eu tô muito contente que eles estão vindo aqui no meu canal tô vendo assistindo o vídeo tão dando um like estão tirando suas dúvidas se inscrevendo no canal acompanhando os vídeos e se esse vídeo foi útil pra você não esqueça também de deixar o seu joinha compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal aí pra ajudar a gente bater a meta dos 5 mil inscritos então vou ficando por aqui e espero vocês até o próximo vídeo Fui Fui